Bom dia a todos, então, nós vamos dar início a mais uma reunião da disciplina de urologia. Hoje, dia 1º de setembro de 2021, quem vai apresentar os casos hoje é a residente Marina Correia Viana e o professor Fernandes Benardi vai coordenar a reunião. Bom dia a todos. Marina, vamos dar início à apresentação, por favor. Vamos lá. Bom, meu nome é Marina, sou R5 do serviço e vou apresentar os casos de hoje. LCR, sexo masculino, 56 anos, com uma queixa de dificuldade para urinar há seis meses. Esse paciente passou numa primeira consulta com a gente em agosto de 2020, era açougueiro, morava em Campinas e referiu uma dificuldade para urinar há seis meses com uma piora progressiva e necessidade de sondagem vesical de demora a um mês, associado a dor suprapúbica e perda ponderal de 15 quilos no período. Refere também que nos últimos seis meses ele procurou um urologista particular que receitou tansulosina e do dasterida sem melhora dos sintomas. De antecedente pessoal, esse paciente era etilista, fazia uso de seis latas de cerveja por dia, ex-tabagistas, 40 anos, mas que havia parado de fumar há 20 anos. Trazia para a gente então os seguintes exames, um PSA total de 0,85, um PSA livre de 0,24 com uma relação de 29, uma creatinina aumentada de 2,4, assim como a ureia, e um ultrassom de abdômen realizado em janeiro de 2020, que evidenciava uma dilatação pielocalicinal bilateral, bexiga espessada, uma projeção prostática volumosa com ecotextura heterogênea, espessamento parietal do segmento retosigmoide e linfonodomegalia. Ao exame físico, esse paciente estava em regular estado geral, emagrecido, com IMC de 17, descorado e afebril, um abdômen doloroso, palpação de hipogastro e, ao toque retal, ele tinha uma volumosa massa endurada e indolor. Foi então solicitada uma tomografia de tórax, abdômen e pélvis sem contraste devido à função renal. Nesse primeiro vídeo, a gente pode ver que não tem nada no pulmão, apesar de não ser a janela pulmonar, mas não tem nada no pulmão, assim como em andar superior do abdômen também. Quando chega nos rins, tem uma uretero-hidronefrose importante, que se estende por todo o comprimento do ureter. E quando chega na topografia da pélvica, a gente pode ver uma massa, sem limites definidos, que invade bexiga, se estende para o reto. Essa massa tem mais ou menos 10 centímetros. No corte coronal, a gente pode ver ela um pouquinho melhor, entender melhor o que ela está acometendo. Como a gente pode ver, é um componente importante intravesical. E no corte sagital, a gente pode ver que ela engloba também o reto, sem conseguir ter uma definição se é uma massa que vem do reto para a bexiga, ou se é uma massa que vem da bexiga para o reto. No laudo dessa tomografia, já mostrava acometimento de meatos bilateralmente. Perfeito. Matheus, está na sala? Matheus? Professor, o João aqui, o Matheus está no estadual hoje, eu acho que ele deve estar em cirurgia. Ah, ok. E o Ivan? Olá, professor. Tudo bom? Estou aqui, estou aqui. Ivan, o que você, nesse momento, a tomografia, você acha que foi suficiente? Você faria outro exame para avaliar melhor a pélvis? Veja bem, professor, eu acho que a primeira, dois pontos, eu acho que são importantes isso aí. Primeiro que essa função renal dele, com a sondagem eu não sei se ela melhorou, né? Porque aparentemente a obstrução não é a nível prostático, né? Caso que a sonda melhoraria. Então, parece ser acometimento de meatos, uma lesão bastante intensa na bexiga, ou reto, não se sabe ainda. Então, dependendo de como for o meu primeiro passo, se essa função renal ainda estiver em piora, eu realizaria uma nefrosomia, para que esses dois ninhos ficassem salvos, pelo menos. Com relação à abordagem dessa massa, talvez uma ressonância, do ponto de vista imaginológico, fosse melhor. A gente já sabe que a ressonância para avaliação da pélvis, ela tem algumas características, ela pode dar algumas características boas de invasão, principalmente. E o fato é que, sem dúvida nenhuma, eu realizaria uma biópsia. A gente não sabe de onde é, se essa lesão é do reto ou se essa lesão é da próstata. Então, eu realizaria uma biópsia, para a gente ter uma ideia do anatomopatológico. Essa biópsia seria por cistoscopia, seria por via vesical ou retal, já que está invadindo tudo? Eu acho que faria a retal, pelo visto, fácil, né? Mas eu não sei se esse anatomopatológico vai estar tão fácil, se deve ter uma grande quantidade de necrose e tudo mais. Então, assim, as duas vias são possíveis, acho que ou faria das duas, porque a cistoscopia também vai ser, provavelmente vai ser fácil, vai ter uma grande massa dali. Mas eu acho que eu faria a retal também. Ou a colonoscopia, ou até mesmo a punção. Laran, está na sala, por favor. Algum radiologista? Não? Bom, Marcelo, gosto de você, você é sempre contundente. Isso é muito interessante, viu, Marcelo? Porque abre ideia para outras coisas. Ah, obrigado. Como você vê isso daí? Bom dia a todos, obrigado, Fernandes. Eu acho assim, é um caso totalmente atípico, né? Vocês, todo mundo já deve... Há quanto tempo que a gente não recebe mais um caso assim, com invasão de trigo no hidronefrose? Fugiu ao controle faz muito tempo. Eu não pediria ressonância. A biópsia, onde for feita, tem grande chance de dar positivo. Eu faria transretal mesmo, que eu toque a próxima endurecida. Agora, faria um... O estadiamento, pelo que a Marina mostrou, foi feito, parece estar ali só na região. Agora, discutiria com a oncologia, professor Fernandes, o seguinte, se vale a pena fazer uma químio antes para daí operar, ou operar já antes, de acordo com o que vier, eu acho que virá um câncer de próstata aí, minha... Meu chute. Agora, aí, para ver o que fica melhor para o paciente. Então, mas é um caso totalmente atípico. Se for um câncer de próstata, ele não aumentou o PSA, o que demonstra que ele é totalmente indiferenciado. É um caso triste. Aí, já vou conversando com o onco para ver se vai entrar com químio, depois, terapia multimodal. Agora, se vier reto, pelo até onde eu aprendi de cirurgia geral, também é devastador, porque ele invadiu o trato urinário. Então, não sei se vai ser feito daí uma reta sigmoideia e tal, mas minha cartada ainda é próstata. Essa é a minha sequência. Você faria uma estoscopia e faria uma biópsia? Não, eu já faria biópsia, Fernandes. Eu já faria biópsia, transretal. Eu estou intrigado aí com o lado, mas eu acho que é próstata. Eu acho que é próstata, isso, né? Mas qualquer atitude depende de uma biópsia. Ah, sem dúvida, vai nortear. O oncologista não vai conseguir fazer alguma coisa se não tiver uma biópsia. Sem dúvida, sem dúvida. Nesse ponto, nós todos concordamos. E aí, Marina? Bom, sendo assim, a gente foi por aquele caminho que o Ivan comentou, né? Optamos por fazer a nefrostomia bilateral. Para poder desbloquear o doente, melhorar essa creatinina. E tentamos, já que o doente já está com a gente, nós mesmos fizemos a nefrostomia. Optamos por entrar com um cistoscópio e coletar uma biópsia. Então, nessa cistoscopia foi visualizado uma extensa massa tumoral que ocupava basicamente toda a bexiga. Sem possibilidade nenhuma de visualização dos meatos e tinha uma grande quantidade de conteúdo necrótico. Então, retiramos uma parte dessa lesão e iniciamos irrigação vesical. Fora isso, fizemos a nefrostomia bilateral que não teve nenhuma intercorrência. Marina, como foi feita essa biópsia? Professor, essa biópsia foi feita com a alça. Foi uma ressecção biópsia? É, foi uma ressecção biópsia, mas não foi de um grande fragmento não, tá, professor? Porque, como era muito volumosa, a gente optou por entrar, raspar um pedaço que estava mais na mão ali e já começar a cauterizar e sair. Oi, o Wagner está na sala. Fernanda. Oi. Acho que a doutora Helena queria fazer um comentário. Como? Não, boa noite. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Realmente, como o senhor falou, a gente vai precisar de uma biópsia para poder definir o primário, porque o tratamento dos dois é extremamente diferente, né? Como vocês sabem, se for realmente um câncer de reto, a gente pode tentar fazer uma neoadjuvância com radiquimioterapia, mas aí precisa do doutor Atanasi falar para a gente de onde vem essa célula. Eu gostaria da opinião do Wagner a respeito da biópsia. Wagner? Acho que ele não está em Fernanda. Bom, Fernanda, eu acho que, como a massa é muito extensa, bom dia a todos. A massa é muito extensa, eu acho que foi uma boa alternativa a fazer endoscopia, até para você ter uma visão do que está acontecendo. Talvez não tenha chegado a essa ideia de ser uma massa intravesical. Não dá para saber se é prostática, apesar desse toque endurecido. Eu acho que essa biópsia foi adequada, espero que esse material seja viável para fazer o diagnóstico, né? E a nefrosomia. Então, por aí, eu acho que a conduta foi correta. Agora, o anato patológico vai decidir o que ele tem que fazer, né? É importante, gostaria da sua opinião, seu comentário a respeito de, nessas condições de uma massa grande, assim, fazer uma biópsia, sempre uma ressecção biópsia e não só uma pinça, né? Para a boca, né? Como você vê isso? Para mim, você está perguntando, Fernandes? Isso. Não, eu acho que foi correta a conduta. Eu acho que a biópsia é muito ruim. Primeiro que os fragmentos são muito pequenos, aí eu acho que a ressecção biópsia em massas maiores é o que é mandatório. Então, a conduta foi correta. Eu concordo com o que a Marina descreveu. Ok. Vamos lá, então. E aí, Marina? O que deu a... Bom, então esse paciente permaneceu internado, nefrostomia funcionante, melhora progressiva da função renal, apresentando os exames abaixo. Tinha uma anemia, um HB de 7.7, uma leucocitose de 19 mil, plaquetas normais, albumina baixa de 2.1, creatinina em queda de 2.0. Porém, a gente pediu a urgência na liberação do AP, e, infelizmente, a biópsia foi inconclusiva devido ao excesso de material necrótico. Não tinha ter sido viável na amostra. Nesse momento, então, não sei se o doutor Fernandes quer falar alguma coisa antes, mas a gente pediu para a proctologia, pediu uma interconsulta para a proctologia, devido a essa origem duvidosa da neoplasia. Ok. Bom, é muito importante quem vai fazer essa ressecção biópsia, saber onde faz a biópsia, porque se você entrar num local que realmente tenha muita necrose, acontece isso. Depois, o patologista fica numa situação difícil para nos fornecer um laudo mais adequado. Então, isso é muito importante. Nós temos que saber onde colocamos a alça para fazer a biópsia, senão ocorre isso. Aí, aí, solicitada a avaliação da procto. Isso. Eles pediram, então, uma ressonância para começar, uma granética de pelve, para tentar identificar melhor. Eu pedi para o doutor Lahan separar algumas imagens, mas eu não sei se ele conseguiu entrar na reunião. Ele disse que talvez não conseguisse. De qualquer maneira, a gente consegue ver aqui muito claramente o componente intravesical muito importante, que se estende para o reto, principalmente parede lateral direita do reto. É uma lesão que tem um hipossinal em T2. E aqui a gente volta a ver essa massa intravesical volumosa. Essas imagens tomográficas também que ele tinha separado foi uma tomografia realizada pela proctologia junto com essa ressonância. E aqui ele só separou algumas imagens que a gente vê que o ureter realmente estava dilatado até a juve mesmo. E aqui mais uma imagem da tomografia, onde ele fez um desenho esquemático de como a lesão estaria invadindo a bexiga numa reconstrução. A gente vê que é uma lesão bastante extensa, né, que realmente acomete o bexiga e reto. E por enquanto a gente não tem a origem primária dessa lesão. Fora isso, a proctologia também fez uma colonoscopia em que o aparelho foi introduzido até 20 centímetros da borda anal e foi visto uma lesão vegetante, ulcerada, infiltrante e estenosante. A mais ou menos 10 centímetros da borda anal até a junção do reto sigmoide. Ali eles realizaram então uma biópsia. Na macroscopia veio um adenocarcinoma bem diferenciado, ulcerado, em reto. E aí, na imunistoquímica veio o problema. A imunistoquímica mostrou um marcador chamado beta-catenina positivo, acho que o doutor Atanasi pode falar melhor pra gente sobre esse marcador, mas que é um marcador que fala a favor de origem vesical. Então, não foi possível definir com certeza o sítio de origem dessa neoplasia, mesmo depois dessa biópsia. Ok. Professor Atanasi? Professor Atanasi, quais as suas considerações a respeito desse resultado? Essa beta-catenina, ela pode ser utilizada exatamente nessa distinção de um adenocarcinoma, se é primário do intestino ou se é primário da bexiga. O que acontece é, vai depender do padrão da positividade. Então, quando o padrão de positividade na membrana citoplasmática fala a favor de origem vesical. E quando é de padrão nuclear, falaria a favor de origem no intestino. Então, nesse caso aqui, o padrão foi de membrana. Assim, falando contra, né? Ser primário do intestino, favorecendo, então, a origem vesical. Então, isso implicaria dizer que a neoplasia vesical também é um adenocarcinoma e não um urotelial. Ok, Marcos, Marcelo, tá pedindo? Então, ia perguntar, aproveitando para a Atanasi, para vocês, aos oncologistas aqui presentes, adenocarcinoma, eu acho que responde muito mal a quimio, hein? Eu acho que não tenho conhecimento total disso daí, mas agora a situação fica difícil, porque a minha ideia de fazer quimio para baixar a massa ficou difícil. Agora, acho que limitou a ação e pensaria já no procedimento cirúrgico para resolver o paciente, derivar aí a via urinária, meio de urgência, mas acho que a quimio ficou ruim. A pergunta era para a quimio, aí se tem papel. É, Marcelo, acho que mesmo sendo origem, vai aconselhando ou vesical ou de reto, acho que mais correto seria partir para a cirurgia e fazer um estudo da peça inteira mesmo, para a gente tentar ver a origem, porque se for reto, se o tumor está a 10 centímetros da borda anal, você pode fazer a cirurgia e depois complementar com alguma adjuvância. Mas o professor Atarazzi considerou que parece ser de origem vesical. Como fica isso, Helena? É, mesmo assim, eu acho que... Sendo um adenocarcinoma de bexiga, ele tem um prognóstico pior. Ele é um fator de risco, né, para uma evolução pior. Você não tem nada a oferecer como neoadjuvante. Ele não... Vai responder. É, como é muito raro, não vai ter trabalhos. Aí você teria que fazer a neoadjuvância baseada em carcinoma urotelial, e a célula é diferente, né? Com certeza ia responder pior. Bira, considerando a imagem, você tem visto casos assim? Bira, está aí? Bom, você viu a imagem, a imagem na ressonância, tomando toda a bexiga, infiltrando o reto. Ao longo da vida, isso é comum? Não. Infelizmente, não é, né? Mas a gente, de vez em quando, a gente atropela um caso desse. É. O caso é grave. A gente sabe que o adenocarcinoma, ele acaba sendo pior, não porque ele é pior em si, mas que geralmente os tumores, os adenocarcinomas, são todos infiltrativos. Então, pelo menos sabe o 2. Nesse caso, ele tem o 4, né? Porque já invade outras estruturas. Mas, assim, ele tem o mesmo prognóstico, no mesmo estalhamento do carcinoma urotelial. Mas, geralmente, a gente nem encontra o adenocarcinoma em situações mais iniciais. Geralmente, são casos mais avançados, mas não desta ordem. Agora, é o seguinte, Fernando, eu acho que a gente vai ter que entrar e aí é cirurgia mesmo. Essa interação pélvica total, né? Anterior, é total. Vai ter que derivar onde estiver livre de tumor a parte do intestino e também a derivação urinária. Talvez uma heterostomia, uma hidostomia, aproveitar que vai mexer no intestino, tira um pedaço de hílio. Como vai ser essa derivação, aí a gente teria que estudar e falar com o paciente, ver direitinho como é que ia ser feito. Mas é uma cirurgia para indivíduo que tem expertise, não é para principiantes, não. É indivíduo jovem, né? Esse paciente. Muito bem. E aí, Marina? Bom, então, depois de uma discussão extensa da nossa equipe com a oncologia, essa discussão, esse debate da Neo Advance existiu na época também, com certeza, e aí a gente optou realmente por enfrentar. entramos para uma incitração pélvica total, como o doutor Birajara já mencionou, junto com a proctologia. Então, foi realizada uma cistoprostatectomia radical com ureterostomia cutânea, reta sigmoidectomia com colostomia terminal e linfadenectomia pélvica estendida. Foi optado por essa ureterostomia cutânea, mas por conta da albumina do doente, que era muito baixa. O tempo cirúrgico já estava planejado de ser bem, bem prolongado, né? Principalmente devido à parte da proctologia. Então, aqui, a gente já tinha feito a nossa parte, começamos com a cistoprostatectomia, deixamos a bexiga toda solta, como vocês podem ver na imagem. Na sequência, a procto entrou, então, fez toda a retirada do meso reto, do reto sigmoide, e essa é a imagem final, já sem todo o reto, o reto sigmoide e a bexiga. A gente pode ver que a dissecção e a linfadenectomia ficou muito bonita, a gente consegue fazer a identificação de todas as estruturas. Esse é o aspecto final, então, uma colostomia terminal com a ureterostomia cutânea ali em cima com os splints. Nós fizemos uma boca de espingarda nesse doente e deixamos um dreninho de otavac. Essa é a imagem da peça, a gente pode ver a bexiga, essa imagem é uma imagem anterior, né, lateral à esquerda e anterior à direita, uma massa bastante volumosa. Aqui, eu sei que o doutor tratanase não gosta quando a gente abre a peça, até peço desculpas, professor, mas a gente ficou muito curioso no dia para ver. Então, na imagem da esquerda a gente tem o componente vesical e na da direita o componente do reto sigmoide. O tempo cirúrgico, então, foi de 5 horas, um sangramento bastante importante de 2,5 litros, especialmente no momento da dissecção do mesorreto. Foi necessário transfusão de 3 concentrados de hemácias e esse paciente foi encaminhado para a UTI entubado com noradrenalina 0,4 microgramas quilo minuto. O senhor quer fazer alguma consideração, professor? Além, tem alguém da Procto aí na sala que você convidou? Eu convidei, professor, mas eles não puderam vir hoje porque é a reunião deles também. Ah, é? Bom, o comentário em relação a isso é que o grande problema nessa cirurgia, se eu me lembro bem, né, Marina? Isso, professor. O sangramento ali pré-sacral que foi importante, né? Exato. Uma região difícil de fazer a dissecção e ali onde que sangrou mais, então, a primeira ponta aí é fundamental. Ok, vamos em frente. Bom, esse paciente, então, no P1 já evoluiu com desmame progressivo de droga, a ureterostomia drenando 400 ml, JVAC 120 ml, colostomia não funcionante e já foi iniciado para ele NPP precoce. Foi estubado no PO3 com uma drenagem pela ureterostomia aumentando de 600 ml e um JVAC com débito de 100 ml. Colostomia já apresentava ar. No PO5 o doente já tinha ruídos, porém, ainda tinha uma baixa aceitação da dieta VO mantinha NPP. Ureterostomia mantinha essa drenagem de 600, 650 e o JVAC também. No sexto pós-operatório ele foi encaminhado para a enfermaria, começou a andar e assim começou a aceitar melhor a dieta e começou a eliminar fezes líquidas pela colostomia. Também teve uma melhora do débito da ureterostomia e uma diminuição do débito do JVAC. Recebeu alta no PO9 com a ureterostomia e a colostomia funcionante tolerando o dieta oral parcialmente com suplementação proteica e com o JVAC com débito variando de 80 a 120 ml. Esse paciente então retornou no PO15 no ambulatório com melhor aceitação alimentar sem sinais logísticos na ferida ureterostomia funcionante com os splints colostomia funcionante também e já se adaptando no JVAC com débito menor que 60 ml. Então a gente pediu também com urgência o AP da peça e eu gostaria de chamar o doutor Atanasi para contar para a gente finalmente o que veio nessa peça. Antes do professor Atanasi considerar o Lucas está perguntando a experiência do grupo com ureterostomia Lucas a gente tem feito com mais frequência ureterostomia e eu gostaria de perguntar falar que o Bira considerasse isso a respeito da ureterostomia Bira Então Fernando a gente fez uma avaliação no grupo de incentivar mais ureterostomia ureterostomia era uma coisa meio demonizada algumas décadas atrás pelas complicações que ela causava então nós sempre optávamos o mundo sempre optou por interpor alça acontece que interpor alça não é tão simples assim a cirurgia também não é tão complicada mas o pós-operatório tem incidência não pequena de problemas intestinais difíceis assim por diante então nós começamos a utilizar quando possível ureterostomia paciente não muito gordo condições boas uretero um bom calibre e eu acho que os resultados têm sido bons mantendo o pigteio há mais tempo cateterizando eu acho que a gente economiza tempo cirúrgico também tem uma facilitação de pós-operatório essa questão de ilho paralítico e demora para realimentar já fica bem simplificado então a gente tem optado por ureterostomia em todos os casos que possível Outra coisa também né que aumenta muito o tempo cirúrgico e numa cirurgia desse porte aumentaria mais ainda fala Marcelo na questão da ureterostomia que nem eu vi aqui parecia um split comum né uma sonda levine comum como é que vocês têm feito vocês já deixam um duplo jota de longa permanência ou tirou um split vocês daí vão e passam um duplo jota porque pelo ureterostomia fica meio complicado passa o fio guia na escoquia Marcelo a gente tem deixado já o duplo jota de no pós-operatório já em intra-operatório no intra no intra-operatório e mantém esse duplo jota aí quatro semanas seis semanas a ideia depende de como cicatriza trocar esse pig-tei manter algum cateterismo pelo menos três a seis meses nós não temos visto problemas passando esse período agora deixando o split por pouco tempo isso pode acontecer né você vai olhando a ureterostomia ela vai embutindo isso é um perigo dela estar no usar mas a gente a ideia é sempre deixar um pig-tei por um tempo um duplo jota aí por três entre três e seis meses e a troca é fácil né você faz isso faz na enfermaria mesmo no ambulatório sem problema outra coisa beleza outra coisa Marcelo é importante você quando você faz isso em boca de espingarda você amplia né e aí se possível você consegue fazer um pouco de reversão isso daí diminui a incidência de estenose óbvio que pode acontecer né principalmente quando o uretero é curto ele ele começa a tracionar e é importante deixar ele redundante para que não haja estenose são várias características técnicas aí para tentar evitar isso daí ele pode ser usado também transitoriamente um paciente como o Bira colocou um paciente muito obeso às vezes as condições de momento cirúrgico as condições de momento não são favoráveis você faz a ureterostomia depois no segundo tempo você pode vir e fazer uma outra derivação que seria o Bricker claro tudo é depende do paciente e das condições também professor Atanasi Fernando essa peça agora já fixada a gente observa a esquerda uma massa extremamente volumosa fazendo saliência na luz vesical ocupando toda a doxiga e se estendendo para fora da doxiga e chegando na parede do reto do reto segmoide e o ceranto isso quando antes da era da imunohistoquímica quando a gente tinha uma condição dessas uma neoplasia que acometia dois órgãos ao mesmo tempo e os dois tinham o mesmo tipo histológico a gente se baseava no volume para estabelecer qual era o primário quer dizer onde a neoplasia era mais volumosa nós considerávamos como sendo o primário então neste caso aqui em particular considerando apenas esse critério diríamos que o primário é na bexiga obviamente que agora nós temos o auxílio da imunohistoquímica que ajudem muito né fazer essa distinção o próximo Marina a histologia então adenocarcinoma e veja que tem umas peculiaridades histológicas que é do tipo intestinal inclusive né só para atrapalhar ainda mais dentro do adenocarcinoma nós podemos ter essa variante que lembra muito né é a variante entérica né chamada e que complica mais essa distinção próximo aqui uma outra imagem inclusive essa parte necrótica né que dá também essa feição do tipo entérico próximo e aqui vejam como está chegando no intestino né e ulcerando à direita nós temos as glândulas do intestino para mostrar então essa comunicação com o reto sigmoide próximo e agora então veja é se nós não tivéssemos a imunistoquímica o critério que nós iríamos adotar seria simplesmente a questão do volume né quer dizer ela é enorme na bexiga mas agora com a imunistoquímica esse é um grande auxílio nessa circunstância utilização da beta-catenina quando o padrão então é de membrana observe que os núcleos são todos azuis eles são negativos o que a positividade está no citoplasma então isso favorece a origem realmente vesical então nós temos além do volume esse apoio da imunistoquímica de modo que eu acho que nós podemos fazer o diagnóstico final próximo com uma boa segurança de que seja um adenocarcinoma primário da bexiga e do tipo entérico só mais um agravante o fato de ser também do tipo entérico invadindo toda a extensão da parede vesical estendendo-se ao intestino e ulcerando a sua mucosa agora veja que os os demais achados são todos favoráveis margem proximal distal do intestino grosso a próstata a vesícula seminal a margem do meso reto o apêndice secal todos eles livres de neoplasia inclusive 16 linfonodos examinados livres de neoplasia 4 interilíacos 3 ilíacos à direita e 9 à esquerda então veja esses demais achados bastante favoráveis né senhor Tanásio esse tipo entérico ele tem uma característica de não se difundir eu não saberia responder a isso primeiro porque é raro né quer dizer o próprio adenocarcinoma dentro do trato urinário né é raro e ainda mais a variante entérica né mas eu não acredito que tenha sim uma diferença ao adenocarcinoma usual ok Léo você estava querendo Léo você estou ouvindo estou ouvindo gostaria de fazer alguma consideração eu acho que foi bem explorado o caso a minha impressão inicial antes do anátono é que não fosse nada típico de reto tampouco da bexiga ou da próstata então eu não pensei em urotelial nem até no pertinho prostático nem do reto eu pensei pela apresentação e a imagem em sarcomas então eu queria perguntar se não foi a impressão da possibilidade de sarcomas quanto da apresentação né e professor Atanasi também se do ponto de vista do histopatológico acho que foi foi categórico que é um adenocarcinoma não é sarcoma né mas do ponto de vista macroscópico a a macroscopia e até a imagem se não é sugestivo não faria sentido pensar em sarcomas antes obviamente de ter as informações não tinha nenhum sinal de sarcoma de diferenciação sarcomatosa professor Atanasi não nenhuma ele é puro adenocarcinoma é professor Osama bom dia a todos parabéns aí a equipe toda eu queria fazer uma pergunta para o doutor Atanasi se essa origem pode ser do úraco por ser adenocarcinoma não é não é do úraco primeiro pela localização do úraco seria no teto da bifiga e no úraco o adenocarcinoma ele tende a ser mucinoso que não é o caso também ok obrigado o professor o professor não está na sala ainda não Marina eu acho que não professor acho que ele não conseguiu ouvir bom diante desse resultado qual foi a conduta agora vamos conversar com o doutor Helena confesso que esse caso foi bem polêmico porque a gente tem que fazer uma advância agora e como que a gente vai fazer essa advância como eu falei para vocês sendo adenocarcinoma a gente não vai ter estudos e mesmo estudos para a bexiga eles já são ruins para carcinoma urotelial tem mais embasamento na neoadjuvância e como ele é um adenocarcinoma do tipo entérico a gente acabou optando por fazer uma adjuvância como se ele se comportasse como um câncer de reto que aí sim você tem maior resposta é um adenocarcinoma e então a gente resolveu fazer uma quimioterapia baseada em floro pirimidina foi o que a gente o que o paciente está fazendo neste momento como é que tem sido a resposta ele começou agora então a gente não pediu exames de reavaliação você já tem tido experiência com casos semelhantes esse desse tipo a gente nunca tinha visto mas em relação a parte intestinal o resultado tem sido favorável ah não sim com certeza tem estudos bem embasados já de quase 20 anos para esse tipo de tratamento Marcelo você está ávido você caso 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 polêmico desde o começo você viu que complicado né Marcelo eu acho que de tudo eu esperava até uma tragédia maior juro mesmo agora aqui eu acho que é uma vitória ele estar vivo estar bem eu não consideraria mais nenhuma outra 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 intervenção eu acho que a ureterostomia tem sido uma constante aí nos trabalhos que a gente tem visto e manteria eu manteria assim pelo menos um ano ainda mais para ver se ele vai bem estável a oncologia teve papel também está tendo papel importante aí para ver qual vai ser a conduta o segmento e eu manteria assim agora eu estou lendo aqui o desejo dele de reconstruir colostomia tal eu por enquanto seguraria pé no freio desse paciente é muito cedo ainda para penso eu para reconstruir conversaria bastante com ele e manteria aí sobre sobre o segmento da oncologia e esperaria evolução eu não estou vendo ninguém aqui da medicina nuclear iria perguntar se o PET tem alguma algum papel aqui mas não estou vendo ninguém aí então eu acho que agora é vitória vitória desde cura eterostomia colostomia espero mais um ano antes de qualquer mudança doutor André bom dia bom dia a todos Eliana foi considerado uma discussão da abordagem a radioterapia complementar eu creio que não eu creio que não eu estou te perguntando é o seguinte uma massa dessa extensão já que foi considerada padrão intestinal apesar de ser origem vesical para adotar fluoroprimidina como base a radioterapia numa massa dessa dessa extensão local é muito importante porque a redução da recidiva local é importante para esse consciente então acho que vocês deviam fazer uma discussão conjunta com a radioterapia para ver se eles concordam em fazer uma estratégia para tentar minimizar risco aí loco regional essa é a sugestão que eu faço isso seria feito conjunto ou faz primeiro a químio depois a rádio André não Fernando na verdade é o seguinte é óbvio que num tumor desse tamanho a recidiva sistêmica ela impera do ponto de vista de risco de sobrevivência para esse paciente mas do ponto de vista de qualidade de vida a recidiva local é absolutamente importante portanto mandatório que se avalie a possibilidade de intensificar a terapia local no sentido de minimizar riscos dá para fazer quimio e radioterapia usando fluoroprimidina nós fazemos essa prática da quimioterapia mais radioterapia neoadjuvante no câncer no câncer do reto com segurança é possível fazer é uma coisa que tem que ser discutida em conjunto e aí as coisas andam só para uma sugestão porque o caso é um caso extremamente raro nós temos essa histologia muito rara muito difícil de se ver e você vê como é que foi a evolução o oco regional foi exuberante tanto que o paciente está fazendo interação pelo que a plena está bem ok está fazendo terapia adjuvante mas a gente não pode esquecer que o volume da massa local é imperativo que a gente considere intensificar o tratamento loco regional para tentar evitar a recidiva nesse local essa é a minha sugestão Helena mais alguma consideração? Não perfeito André faz todo sentido fazer um reforço para evitar recidiva local só uma consideração é que se for se eles forem fazer essas reconstruções aí no caso com a radioterapia seria pior sem dúvida depende muito da extensão depende do tipo de reconstrução que está sendo idealizada eu acho que a reconstrução urinária vai ser bastante difícil pouco provável que ele passe por uma cirurgia de reconstrução urinária mesmo que vá fazer uma modificação no que está feito pelo que eu entendi o Birajara e os colegas da cirurgia estão fortalecendo estão favorecendo a indicação da heterostomia nesses pacientes e parece que o resultado está sendo bom se houver a possibilidade de uma reconstrução de trânsito intestinal eu acho que isso vai interferir não tanto é possível fazer mas tem que ser considerado tudo isso tem que ser discutido na multidisciplinaria vamos voltar ao Bira é a chance difícil estou aí é muito grande eu acho que o Bira teve que sair da reunião é o Birajara saiu saiu Wagner você entrou na reunião você acompanhou aí ou não eu acompanhei Fernandes é um caso grave eu peguei você vê agora toda essa evolução e chegou nesse ponto o paciente querendo está bem adaptado mas ele está querendo uma reconstrução como você vê isso aí qual tem sido a experiência do grupo nesse sentido olha Fernandes eu acho que é um caso muito grave para pensar numa reconstrução agora a minha tendência é esperar aguardar um pouco mais acompanhar a resposta desse paciente a todo o tratamento que foi realizado tanto a cistectomia quanto a quimioterapia que foi realizada também eu esperaria lógico que esse paciente ele até tem uma necessidade talvez no futuro de um tratamento da disfunção erétil que é outra coisa de se pensar mas eu nesse momento esperaria quanto tempo de pós-operatório está agora Fernandes eu perdi um pouco porque caiu a minha ligação está com 11 meses professor eu esperaria viu Marina eu esperaria um número cabalístico pelo menos dois anos e ver a evolução dele se ele não tem recidiva dessa doença para pensar em melhorar a qualidade de vida dele Vida Vida voltou à reunião diga diga fala Fernandes você viu que uma cirurgia enorme com um bom resultado graças a Deus e o paciente está bem agora ele está fazendo essa adjuvância e ele está desejoso de reconstruir enfim o que você pensa de fazer um brinquedo ou outras coisas não eu não faria nada a nossa experiência eu não faria nada eu não mexeria nesse caso esse caso ainda não é de um bom prognóstico eu acho que esse paciente tem que ser observado já chegamos no bom o ótimo inimigo do bom então eu não mexeria outra não vai mudar muita coisa a uretéria para o Bricker não tem nenhuma mudança de vantagem do paciente ele vai continuar usando o coletor então eu não vejo por que mudar essa adjuvação a não ser que haja complicações que tenha que abandonar a uretéria é uma outra coisa mas eu não mexeria explicaria a ele que ele chegou num estágio que nós não esperávamos e eu convenceria não mexer em nada guardar pelo menos dois anos como o Wagner falou porque a gente sabe que em oncologia os primeiros dois anos eles são basilares na maioria dos cânceres passando de dois anos a chance é muito melhor e geralmente os problemas maiores tanto de pós-operatório quanto de de recidiva de tumor ocorrem nos primeiros dois anos então eu guardaria assim dois anos não faria nada eu acho que eu esperaria até três anos viu estenderia essa essa vigilância e professor posso tirar uma dúvida aproveitando é o doutor André falou aí da radioterapia é essa indicação se manteria mesmo com resultado cirúrgico favorável como o doutor Atanasi demonstrou sem margens acometidas poucos linfonodos acometidos é seria seria prudente submeter o doente nesse momento a radioterapia porque ainda tem ainda vai desenrolar um pouco mais o caso ele tem uma tomografia doutora Helena eu tomei a liberdade de discutir a tomografia desse mês dele e o doente não tem nenhum sinal de recidiva agora completando quase um ano de doente de cirurgia veja eu eu volto a dizer essa discussão da introdução ou da adjuvância com radioterapia pós-operatória ela deveria ter sido tomada antes essa discussão deveria ter sido feita antes depois de um ano da cirurgia eu acho que a radioterapia vai acrescentar nada tá pelo contrário vai acrescentar complicações pélvicas tá mas um tumor com este volume seja ele de qualquer histologia se for um carcinoma escamo celular guardem isso ele é mais ele é mais perigoso do ponto de vista loco-regional do que os outros tipos histológicos ela é um adeno nesse paciente um adeno carcinoma tá ele realmente nesse momento não há benefício da radioterapia no meu ponto de vista mas não é por conta da cirurgia ter sido boa obviamente se ela não tivesse sido totalmente um R0 tá a gente indicaria a radioterapia sem dúvida alguma mesmo no R0 neste volume de doença a radioterapia acrescenta controle loco-regional ok então veja a indicação de radioterapia ela deveria sim ter sido discutida lá no início na primeira discussão multidisciplinar de como abordar o paciente e qual seria a estratégia terapêutica adotada naquele momento outra coisa é o seguinte também existe uma discussão bastante importante do intervalo de tempo em que você pode ou deve indicar quimioterapia adjuvante tá a gente sabe que quanto mais tempo passa do procedimento cirúrgico loco-regional a indicação de quimioterapia adjuvante vai perdendo força porque a quimioterapia adjuvante ela só é boa quando ela é capaz de produzir impacto positivo no controle livre de progressão e no controle para a sobrevida global conforme o tempo passa essa indicação vai diminuindo vai perdendo força é óbvio porque esse caso é completamente anômalo totalmente diferente dos outros então esses são conceitos que eu estou colocando aqui para a gente sempre considerar quando tiver esses casos e poder acelerar a indicação de uma quimioterapia adjuvante eventualmente da radioterapia adjuvante considerando que esses tempos de utilização ou de sequenciamento do terapêutico são fundamentais para o sucesso terapêutico essa é a contribuição eu quero que fique como conceito para vocês esse caso foge disso ok ok obrigado André Marina podemos ir em frente podemos bom então como vocês puderam ver existe esse desejo de reconstrução de trânsito do doente fica essa dúvida se deve ou não transformar a sua reterostomia cutânea em bricker apesar de que eu já tinha conversado do Dr. Denardi antes a boca está larga não tem sinais de estenose será que valeria a pena ou não a longo prazo enfim fica a discussão Marina refere um pouco dessa discussão acho que tem que sair com a conclusão aqui que não vai não vai fazer isso não fica mais dúvida não vai fazer tá eu espero que não precisa fazer isso beleza professor e a longo prazo então o senhor acha que não teria é claro risco sempre tem né mas pensando que esse doente é um doente jovem né e tem ainda uma sobrevida razoável a longo prazo teria risco de estenose ou não geralmente a estenose ela se faz nos primeiros meses se ela passou três a seis meses raramente ocorre a estenose o que eu geralmente falo para os mentes que eu tenho dois, três anos é que eles um dia sim dia não colocam um cotonete na nureté com um pouco de xilocaína geleia para sempre ver como é que está o calibre e eles se acostumam com isso assim como eu faço na estenose de miato eu faço na heterossomia e tem funcionado geralmente passou esse período de seis meses é raro acontecer estenose eu não mexer nisso ele não vai ganhar nada com isso legal professor obrigada então só para fechar o caso então os laboratoriais dele muito melhores com uma creatinia de 1.2 uma albumina já recuperando de 4.2 testosterona no limite inferior e como eu comentei ele tem uma tomografia agora de agosto pós término da quimioterapia só com o laudo verbal não trouxe as imagens mas a hidronefrose desapareceu do lado direito só tem uma hidronefrose leve à esquerda que está semelhante aos outros exames não tem nenhuma linfonodomegalia e não tem sinais de recidiva da doença abdominal ou pélvica no momento parabéns ok Marina vamos em frente deixa eu correr então porque o próximo caso é um pouco extenso também bom doente HS do sexo masculino 72 anos encaminhado da hemato por linfonodomegalia inguinal esse paciente então é um paciente que já vinha em seguimento com hematologia por uma policitemia vera e vem encaminhado por essa linfonodomegalia petra em região inguinal então ele refere pra gente o aparecimento de uma lesão ulcerada em glândia em fevereiro de 2021 associado a uma perda ponderal de 6 quilos ele fez uma penectomia parcial estava no PO 60 na origem que foi em americana com urologista particular e acabou perdendo o segmento devido a questões financeiras ele relatava que antes da cirurgia já apresentava um aumento do volume da região inguinal porém ele foi avaliado por alguns médicos que relataram que aquilo era uma hernia e que ele não devia se preocupar falou então que essa região foi abaulando progressivamente foi ficando mais endurecida e que ele foi sentindo dor de antecedente então foi submetida uma penectomia parcial no mês de maio tinha polistemia vera hipotireoidismo e hipertensão trazia então os exames para a gente com um anatomo patológico evidenciando um carcinoma espinocelular invasivo moderadamente diferenciado do grau 2 envolvendo glândia sulco coronal prepúcio corpo peniano estendendo-se aos corpos esponjoso e cavernoso sem comprometimento uretral uretral desculpa as margens dessa recepção estavam livres tinha uma presença de invasão perineural invasão angiolifática não foi detectada e o índice prognóstico foi dado como risco intermediário para metástases e linfonodais ficou como um estadio PT3 de laboratoriais não tinha nenhuma alteração importante e trouxe também uma ressonância que ele fez fora que ele tinha feito em julho que demonstrava já essa linfonodomegalinguinal bilateral medindo 3 por 2.6 à direita 3.5 2.1 à esquerda ao exame físico tinha uma haste peniana compatível com penectomia parcial meato pérvio sem lesões aparentes e esses linfonodos aumentados em cadeias inguinais bilaterais dolorosos a palpação e com a consistência pétrea e aderida a planos profundos essa então era a foto do doente leo você está na sala tem que fazer a linfonodonectomia ok nós fizemos então professor na sequência um atomo de abdômen tórax para estadiamento onde a gente viu que o tórax estava livre de lesões e a região pélvica como a gente pode ver a região inguinal com linfonodomegalia importante aqui também a gente pode ver os linfonodos aumentados de tamanho associado a um edema escrotal também sendo assim levamos o doente para a linfa de anectomia inguinal bilateral superficial e profunda aqui a gente pode ver o posicionamento do paciente já com a marcação delimitação do ligamento inguinal do adutor longo e da safena aqui já evidenciando a massa linfonodal então a linfa da anectomia superficial em ambas as fotos dos dois lados foi preciso ligar a safena porque ela passava no meio da massa linfonodal essa massa veio com uma histologia positiva para cometimento neoplásico foi optado por fazer a linfa de anectomia profunda no mesmo tempo cirúrgico aqui a gente pode ver já o resultado final e na sequência a gente já rodou um retalho aí de músculo sartório para cobrir os vasos essa é a peça final da linfa de anectomia avaliação avaliação ilíaca dessa paciente ou desse paciente na tomografia era normal era normal professor só realmente inguinal o acometimento é isso isso é importante né então foi um tempo cirúrgico de uma hora e trinta sangramento desprezível sem intercorrências deixamos o doente com JVAC bilateral ele evoluiu estável foi de alta no PO2 com antibiótico terapia e drenos bilaterais foi checado então o anatomopatológico se o doutor Atanasi puder falar para a gente um pouquinho então havia havia metástases em ambos os linfonodos superficiais a direita e a esquerda a direita em um de oito linfonodos dissecados e a esquerda de três em um de três vocês vejam que é bem diferenciado próximo na metástase aqui já é moderadamente diferenciado porque a cornificação de células isoladas então um tumor moderada bem diferenciado próximo aqui então o resultado como eu falei então da linha da anectomia superficial direita um em oito e na esquerda um de três os dois linfonodos profundos que foram enviados uma direita e outra esquerda esses estavam livres de neoplasia então a metástase apenas nos superficiais eu queria corrigir que quando eu falei da demarcação lá na foto do pré-operatório eu falei safena mas é sartório os limites para a ressecção é ligamento inguinal sartório e adutor longo continuando o paciente voltou então no PO10 com uma deicência da ferida com sinais de infecção vigente secreção com odor fétito e grumos nos drenos bilaterais esse era o estado da região inguinal do doente e o que que foi feito na linha então nesse nesse momento a gente estendeu esse antibiótico na verdade trocamos o antibiótico para levofluxacino mantivemos os drenos até o PO14 e ele continuou fazendo o segmento com a gente com um grupo de curativos foi encaminhado também para a oncologia para avaliação da necessidade de complementação sistêmica ou não essa é a imagem do doente ontem então ele está em tratamento com um grupo de curativos a gente já vê bastante fibrina local tem melhorado não tem mais sinais de infecção vigente está em uso de papaina tópica no momento eu não sei quem levantou a mão eu o senhor João João ok João bom dia só uma pergunta uma vez que esse paciente já veio com os linfonodos positivos superficiais e profundos em que momento o senhor faria linfodonectomia pélvica dele então ele é profundo deu negativo né é profundo e negativo é os dois profundos negativos um à direita e um à esquerda até o que eram positivos Fernandes posso fazer um comentário eu estava nesse caso assim existem casos e esse era um que é difícil você bater o matelo que o que foi retirado era o superficial e depois o profundo porque era uma massa coalescente esse caso já é um caso diferente porque ele fez a penectomia não tinha depois de ter metástase então eu tenho dúvida eu fiquei com dúvida no interoperatório que realmente tinha essa divisão de sua superficial e profunda então pode ser que um desses linfonodos também seja do profundo eu acho que esse caso mereceria fazer linfodonectomia ilíaca porque ele já tem um prognóstico não tão bom por ter uma metástase pós por penectomia o Marcelo fez uma série uma época de linfodonectomia laparoscópica e eu acho que seria o caso mesmo não tendo linfonodos aumentados pela imagem eu acho que fazer uma linfodonectomia pélvica daqui a um tempo uns meses não tem pressa deixar cicatrizar bem isso 50% dos casos tem algum tipo de essência ele vai evoluir bem passada essa fase talvez uns 6 meses eu acho que o Marcelo poderia entrar e fazer uma linfodonectomia pélvica pra gente ficar mais seguro o que eu ia falar justamente era isso aí a massa a impressão de vocês que entrarem na cirurgia parecia uma coisa só é duro ver o que é superficial e profundo concordo plenamente e fazendo pro vídeo você se afasta ali do campo que está infectado o campo infectado ali é bem ruim eu acho que é limpo ali vazando esses casos são difíceis isso aí vai vazar um tempão tem até ponto ali ainda acho que no lado esquerdo ali né Marina tem um pouquinho ainda professor se for limpa isso aí vai demorar eu não sei o Birajá deve lembrar teve um caso até uma vez que a gente mandou pra câmera hiperbárica começou a ficar ruim evoluiu bem com a hiperbárica às vezes ajuda uma sugestão aí pra vocês agora o triste é isso aí fica vazando é curativo direto mas não tem muita saída é o uso de octiotride às vezes numa dieta mesmo inteirar às vezes segura um pouquinho mas não é fantástico tá a isquemia da pele do tecido aí favorável tudo isso Léo eu vou comentar que tem uma chance razoável de a recidiva ser local inguinal e até a distância pulmonar então não tem ainda definido o benefício da linfadenectomia pélvica de modo que talvez fosse o caso de se fazer um protocolo prospectivo randomizado pra essa abordagem por conta disso grande parte desses pacientes recidivam na região inguinal pulmonar e a eventual linfadenectomia pélvica não necessariamente traz benefício né Bira o que você acha? Léo essa essa conduta é clássica nós não fizemos uma conduta regional isso é aceito óbvio tem alguns que não levam isso em consideração mas a maioria dos grandes centros que lidam com tumor de pênis eu participei de um de um de uma um consenso de câncer de pênis há uns 10 anos no Chile e pela cal isso foi um saiu publicado isso então a questão toda é se fazer dessa maneira linfadenectomia superficial profunda e a linfadenectomia pélvica normalmente felizmente as coisas não fogem desse caminho óbvio que você pode ter uma metástase pulmonar sem ter nada de linfonoma mas esses são casos raros então como a gente analisa a coisa com a sua maioria óbvio que não tem o estudo que você está querendo randomizar do cego não tem exercício em câncer de pênis porque é um câncer ele é raro felizmente e a gente não tem grandes casuísticas para fazer essa questão e outro esse tumor geralmente ocorre em terceiro mundo não em primeiro mundo então vai ser difícil encontrar um estudo como você está querendo desenhar o que a gente tem que fazer eu acho que seria interessante sim fazer uma linfadenectomia pélvica e a linfadenectomia pélvica é uma linfadenectomia laparoscópica ela é relativamente fácil o Marcelo eu sei que ele tem experiência ele fez alguns casos se não me engano uns 15 casos o Marcelo fez um tempo ele até pegou mão nisso e outra a evolução foi boa nós acompanhamos esses casos e eles evoluíram sem metástases que não tinham metástases então eu acho que ele tem que seguir esse protocolo eu concordo com você que alguns casos vão falhar mas a maioria a gente vai ter um bom encaminhamento tendo essa conduta posso só complementar Fernandes bem rapidinho uma experiência da vida aí de PS cuidado com essas infecções aí inguinais os residentes que estão mais aí olhando vocês também já devem ter visto Bira Fernandes se infectar isso aí os vasos femurais estão ali perto nós tivemos sangramentos ali na região são dramáticos paciente chega com quase exsanguinado ao PS tem que orientar bem ali é uma bomba relógio esse caso eu acho que é um caso mais benigno esse que nós estamos vendo aquilo é muito é fibrina e eu acho que vai cicatrizar esses casos que você está falando a gente realmente teme mas como teve o rodou o sartório e isso parece um pouco mais superficial eu acho que a evolução vai ser tão catastrófica como esses aí mas você tem razão só ficar alerta eu posso tirar uma última dúvida professor não sei se vocês tem experiência já fizeram algum caso com retalho aumentar fazer uma incisão abdominal em conjunto e rodar fazer um retalho pediculado de aumento para poder cobrir esses vasos que eu estava vendo que pode reduzir tanto o linfocel quanto a exposição melhora a vascularização daquele retalho de pele vocês tem alguma experiência com isso? sim nós já tivemos casos aí que a plástica fez isso daí mas nesse caso nesse momento com infecção é inviável de se fazer depois de melhorar toda a infecção se ainda existe uma ferida cirúrgica que for necessário é possível sim e o resultado é bastante favorável o Léo você tinha pedido a palavra para a gente fechar não já falei já falei sobre definir melhor o papel da linfocelatomia pélvica e óbvio cada caso diferente esse caso tem uma massa relativamente grande em guinal ele já tinha um PT3 enfim mas era isso ok Bira para fechar o caso mais alguma consideração não acho que assim os mais velhos estou falando aqui Carlos eu você nós vimos muito esses casos com decência o Carlos sem experiência ele trabalhava com doença de pênis até um tempo aí e isso é na rotina esses pacientes quase todos tinham decência e ficavam fazendo curativo meses então acho que esse é mais um daqueles que a gente via e que no final vai e acaba cicatrizando eu não acho que aquele caso catastrófico de rodar retalho como nós também já participamos bom, já fizemos de tudo hemipelvectomia enxerto poplítio femoral já temos publicado isso nós já vimos de tudo em câncer de pênis infelizmente esse caso não parece ser aqueles catastróficos eu acho que ele vai vai e vai fechar essa cicatriz essa essa incisão e aí eu acho que entra o papel da linfodonectomia pélvica e a a divulgância a adjuvância a gente raramente faz até onde eu sei estão os oncos para falar mas a adjuvância com quimioadjuvante a gente não vê muito papel nem radioterapia eu sei que tem alguns serviços que fazem isso se tivesse metástase é sim uma quimioterapia para metástase mas não é o caso pelo menos ele não tem nada assim palpável nada misturável eu não faria nada agora ok perfeito a gente não fez nada mesmo a gente optou por só seguir o paciente e e aguardar Marina pois não professor vamos em frente mais alguma coisa é isso professor é isso que temos para hoje eu quero agradecer a presença de todos aí que está na discussão principalmente o André e a Helena que nos ajudaram e a todos aí Cássio devolvo para você a condição dos trabalhos obrigado agradeço a presença de todos convido a todos para a semana que vem semana que vem nós temos programado um crossfire na área de andrologia tá em cima coordenado pelo professor Adriano Fionese e as instruções de casa bom dia a todos ok bom dia tchau bom dia tchau tchau obrigada tchau